Salve ações pessoal, muito, 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 muito boa noite Primeiramente, antes de tudo, queria agradecer a todos vocês, 90 mil inscritos Eu na mais pura sinceridade nunca pude imaginar que chegaria nesse ponto, galera É um canal que começou totalmente despretencioso aí Pra cobrir apenas rolês que a gente organizava e organiza até hoje Então assim, eu fico muito, 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 muito feliz de poder É a ocorrência aí, galera Então assim, eu fico muito feliz de poder ter atingido números tão significativos, tão altos Também não é pra 100 mil inscritos Então eu fico realmente muito feliz Entendi o que tava acontecendo, eu tava tentando escutar o rádio Fiquei até mais quieto ali que eu tava tentando escutar o rádio da moto ali Mas não deu pra escutar não, galera A capacete atrapalhou um pouquinho O cachorro tá entre os carros ali Então assim, de verdade, de coração, galera, queria agradecer Esse canal existe ainda por causa de vocês, ok? Que vocês assistem, que vocês comentam, que vocês compartilham É muito gratificante pra mim Chegar nessa marca Tá indo pra 100 mil Tantas pessoas que às vezes tem até mais exposição de mídia Que tem até mais recursos aí Não chegam nessa marca e a gente chegou Então assim, de coração, queria agradecer cada um de vocês que acompanham Independente de porquê você acompanha Se você acompanha porque você gosta Se você acompanha porque você não gosta Porque tem gente que acompanha porque não gosta também, né? Mas isso faz parte, galera E... Então realmente queria agradecer a todo mundo 90 mil aí Tô muito feliz com esses 90 mil E vamos pro 100, galera Vamos prometer que nos 100 mil a gente vai fazer um negócio diferente A gente não sabe direito o que a gente vai fazer Mas a gente promete que a gente vai fazer um negócio diferente Com 100 mil, ok, galera? Agradecendo mesmo Obrigado de coração Vamos dar um corte pra 90 mil? Vamos dar um corte pra 90 mil Vamos acelerar Vamos dar uma... Vamos... Comemoração especial pra 90 mil Tamo dando um rolezinho light final de dia Trabalhamos bastante hoje, galera Tamo cansado E esse semáforo demora pra caramba Agora vai E é isso aí, galera Novamente... Opa! Novamente agradecendo aí Tchau! Tududu Ah! Valeu, galera Forte abraço Fiquem com Deus Até mais E aí E aí